São os restaurantes que vendem refeição por quilo, que atraem o consumidor não pelo estômago, mas pelo bolso. Quanto menor o conforto, menor a conta. Quanto menor o peso do prato, mais barata a comida. Os restaurantes por quilo estão aí para combater a crise. E haja espaço para quem anda de bolso curto. Sem métri nem garçons, o preço da comida é pra lá de saboroso. Em média, um prato com 400 gramas, mais um refrigerante, custam 90 mil cruzeiros. Pesa um pouco menos, depende do seu apetite, né? A gente come aqui com 3, 4 dólares, o que nós gastaríamos praticamente 3 vezes, no mínimo, na Itália. Quem sai mais em conta, você economiza também no desperdício, né? Não tem o desperdício. É diferente dos self-services convencionais, onde você paga um preço fixo e ainda que você coma pouco, que é o caso da maioria das mulheres que eu mostro aqui, você tem que pagar um valor já pré-fixado. Além de pesar menos no bolso, uma das grandes vantagens dos restaurantes por quilo é a possibilidade de diversificar bem os pratos. Segundo os nutricionistas, é sempre bom misturar fibras com carboidratos e proteínas. Seria mais ou menos isso aqui, uns 140 gramas de carne, pode ser branca ou vermelha, duas colheres de arroz, o mesmo tanto de feijão, 40 gramas de salada, o mesmo tanto de verdura e de verdura cozida. No mais aí é saborear. É possível comer bem, não bastante, mas bem, se alimentar bem e gastar pouco? Sem dúvidas, desde que a pessoa tenha um pouquinho de orientação a respeito disso. Ou seja, quanto mais ela variar, mais segura ela pode ficar, que ela vai estar recebendo um pouco de cada nutriente.